Fala um pouquinho sobre o jogo, o jogo com o primeiro set muito equilibrado, o terceiro set muito equilibrado e o segundo set. Vocês conseguiram abrir seis pontos e o Minas acabou buscando. Queria que fizesse uma avaliação geral desse jogo contra o Minas. Boa noite, foi um jogo bom. A gente tinha uma proposta hoje nesse jogo que era buscar a nossa identidade. A gente está há menos de um mês e três semanas treinando, há um curto tempo para a equipe criar um conjunto. E a gente tinha uma proposta hoje e, na minha opinião, essa proposta aconteceu, funcionou. A gente conseguiu o tempo inteiro jogar, surpreendendo um pouco a leitura do bloqueio do Minas, fazendo com que esse quarto homem aparecesse bem de forma rápida. Mas jogamos contra uma grande equipe e aqui dentro é bem difícil de jogar, um poder de saque muito forte. A gente sofreu um pouquinho para segurar algumas bolas. Acredito que até trabalhamos bem com essa bola alta também, tomamos algumas decisões da forma certa. Mas o jogo é um detalhe. Infelizmente, nesses sets que estavam nesse jogo bem disputado, infelizmente, devido à idade ainda, são meninos que estão começando essa bagagem para rodar. A gente não fez, em alguns momentos, a melhor escolha e, infelizmente, o resultado não foi favorável para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.